Música Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Depois de um período de recesso deste programa Nós agora recomeçamos uma nova série Com uma apresentação diferente E a minha saudação chega ao coração de cada pessoa De todas as famílias O desejo de que continuemos este diálogo a respeito da vida da igreja E temos a alegria de retomar o programa Conversa com o meu povo Justamente no dia da apresentação do Senhor Hoje é dia 2 de fevereiro O Natal foi celebrado há 40 dias Nós ainda encontramos hoje um reflexo da celebração do Natal Passados os 40 dias Aquele tempo que era exigido quando uma mulher dava à luz E depois a criança era levada como aconteceu E o Evangelho nos conta Era levada ao templo Foi apresentado ao Senhor o menino Jesus Que havia nascido 40 dias antes Havia um rito logo depois Uma semana depois do nascimento da criança Que era a circuncisão E depois esse rito religioso De apresentar os dons ao Senhor Porque era o filho primogênito Então ele tinha que ser resgatado Através da oferta de um sacrifício E o sacrifício a ser oferecido por José e Maria Era a oferta dos pobres Um par de rolas ou dois pombinhos E foram ao templo E ali eles encontraram duas figuras notáveis O velho Simeão Que experimentava a expectativa bonita Da vinda do Salvador Tanto que ele toma o menino nos braços Ele se dirige a Maria e a José Agradece ao Senhor Agora podeis deixar o vosso cérebro em paz Porque os meus olhos viram a salvação Que era preparada para todos os povos E o velho Simeão Diz agora minha vida chegou ao ponto mais alto Ao mesmo tempo Ele faz uma profecia Dizendo que a mãe daquela criança A Virgem Maria Teria uma espada Traspassando o seu coração E que aquele menino Seria sinal de contradição E sinal de reerguimento Para muitas pessoas Se Nossa Senhora Tinha recebido um anúncio Da parte do anjo Quando lhe foi dito Que seria a mãe do Salvador Se José também em sonho Recebera detalhes a respeito Da sua missão Agora Vem da boca Daquele homem santo Um ancião Um homem de oração O anúncio De uma outra dimensão Do mistério de Cristo Que é O mistério da dor Simeão Avisa para Nossa Senhora E São José Que aquele menino Seria Um sinal De contradição A palavra de Deus Não nos engana A palavra de Deus Nos mostra as coisas Com imensa clareza E o dia de hoje É celebrado Também Na dimensão da luz É por isso Que ao participar Da Santa Missa No início Da celebração O sacerdote Hoje abençoa As velas E tantas pessoas Levam depois Essas velas Para guardá-las Em casa Como memória Do dia de hoje É também por isso Que a Virgem Maria É celebrada hoje Com o título Da Candelária Ou Nossa Senhora Das Candeias Um abraço A comunidade Nossa Senhora Das Candeias Aí na Paróquia De São Geraldo Saudações a vocês Uma comunidade Muito bonita Muito viva Nós então Celebramos Vários títulos Nossa Senhora Da Luz Nossa Senhora Da Candelária Nossa Senhora Das Candeias Porque a Virgem Maria Traz em suas mãos E em seus braços Aquele que é A verdadeira Luz Do mundo E é bonito A gente saber Que nas coisas Da Bíblia E da Igreja Você anuncia A luz Mas não tem receio De comunicar Onde existe também O mistério Do sofrimento Porque a luz De Cristo Entra em todos Os recantos Da vida humana Não deixa Nenhum espaço Sem a claridade Que vem do mistério De Deus E Jesus Cristo É Deus Como nós celebramos Esta festa Da apresentação Do Senhor É uma festa Do Senhor E é claro Com a participação Intensa da Virgem Maria E também De São José Nós celebramos Deixando que o Senhor Entre No templo Da sua presença Que é a vida De cada um de nós O Senhor Mora Conosco O Senhor Quer entrar Em todos Os recantos Da nossa existência Ele não deixa Qualquer Situação Humana E qualquer Situação Da vida De fé Na escuridão Ele ilumina Tudo Dá sentido A todas as coisas A todas as situações De nossa vida Daí O convite É que nós Escancaremos O nosso coração Como nós gostamos De cantar Quando em tantos Encontros Um momento De oração Alguém diz assim Deixa a luz De Deus Entrar Que ele Entre Dentro do coração De cada um De nós E que ninguém Queira viver Na escuridão O que é Essa escuridão? Não é a escuridão Da noite Que chega Ou da luz Que se apaga A luz Elétrica A escuridão As trevas Isso tem Um outro sentido É a escuridão Do pecado E do egoísmo Você já percebeu Quando uma pessoa Fica Com muita raiva Ou como alguns Gostam de dizer Eu fiquei Cego De ódio É verdade A pessoa Não enxerga Nada Enxerga Só os seus Próprios Interesses E acaba Machucando Acaba Estragando O relacionamento Com as outras Pessoas Justamente Quando essa pessoa Se cegou De raiva E de ódio Uma pessoa Que fez a escolha De viver No mistério Do pecado No egoísmo Esta é a Verdadeira Escuridão Daí o convite Na festa de hoje Da apresentação Do Senhor Quando nós Acendemos Essas velas Abençoadas No início Da Santa Missa O convite Que esse gesto Externo Expresse Uma outra Realidade Que você Permite Que a luz De Deus Entre Em todos Os recantos Da sua Existência Aproveito Para fazer Um convite E um apelo Em várias Ocasiões Em nossa Arquidiocese De Belém Temos recomendado A prática Do sacramento Da penitência E as pessoas Que buscam Esse sacramento Experimentam A luminosidade Que vem Não só Do fato De você Confessar Os seus pecados Receber Os conselhos Adequados Vindos Da parte Do sacerdote Mas acima De tudo A experiência Da graça Do perdão De Deus O sacerdote Na confissão É um instrumento Do amor De Deus Quando ele diz Eu te absorvo Dos teus pecados Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Manifesta Justamente Em nome De Deus Este convite E esta possibilidade Da reconciliação Você quer Ficar na luz Não permita Que a escuridão Do pecado Domine Em sua vida Não se trata De uma mágica Mas de um caminho A ser percorrido A palavra de Deus Ilumina Os recantos Da sua vida A prática Sacramental A comunhão Da igreja O relacionamento Tudo isso Faz com que A nossa vida Se ilumine Totalmente É o convite Que lhe faço Justamente Para nós Vivemos bem Esse dia Da luz A apresentação Do Senhor Que a Virgem Maria Nossa Senhora Da luz Nossa Senhora Das Candeias Nossa Senhora Da Candelária Nos ajude A nos aproximar Mais e mais Daquele Que é a verdadeira Luz do mundo Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Hoje No mundo inteiro Nas várias celebrações Da Santa Missa Nesse dia Da apresentação Do Senhor Coloca-se em relevo A beleza Da vida Religiosa Consagrada Por isso Em nossa Arquidiocese Hoje E fica o convite A todos Participarem Ou quem não Puder participar Acompanhar Pela nossa TV Nazaré Hoje às 18 horas Eu celebro A Santa Missa Na Basílica De Nazaré E nessa Santa Missa Teremos a presença Dos religiosos E das religiosas De nosso Arquidiocese Nesta ocasião Estes irmãos e irmãs Farão A renovação Dos seus compromissos Hoje Hoje também Acontece em Roma Aliás Como todas as Oportunidades Da celebração Da apresentação Do Senhor Os superiores E superioras Maiores Das ordens E congregações Religiosas Entram Solenemente Em procissão Entregando Diante do altar Da missa Presidida Pelo Papa Entregando Uma vela acesa Que expressa Exatamente Essa luminosidade Que vem Da vida religiosa Consagrada A Deus A minha Saudação E para quem Me acompanha Nos horários Anteriores A essa celebração O convite Aqui A vida religiosa Masculina E feminina E as formas Diversas De consagração E dedicação A Deus Estejam presentes Nessa celebração Na Basílica De Nazaré No dia de hoje E a minha homenagem Aos religiosos E as religiosas A vida religiosa É muito forte Muito presente Em nossa Arquidiocese Na ação pastoral Na caridade No engajamento Concreto No trabalho De evangelização Na educação Na educação E daí por diante São tantas E importantes As presenças Da vida religiosa Minha gratidão A minha homenagem Meu reconhecimento A todos os religiosos Temos religiosos sacerdotes Religiosos não sacerdotes E a todas as religiosas Das várias comunidades Existentes em nossa Arquidiocese de Belém Eu me reporto A palavra da igreja No concílio Vaticano II Houve um decreto Chamado Perfecte Caritatis A perfeição Da caridade E essa perfeição Da caridade Esse documento Trata da vida religiosa De onde eu trago Alguns trechos Para nossa reflexão E para colocarmos Em relevo A vida religiosa No dia de hoje Diz o concílio Vaticano II Desde os princípios Da igreja Houve homens e mulheres Que pela prática Dos conselhos evangélicos Pobreza Castidade Obediência Procuraram Seguir Cristo Com maior liberdade E imitá-lo Mais de perto Consagrando Cada um A seu modo A própria vida A Deus Muitos deles Movidos Pelo Espírito Santo Levaram Vida Solitária Pessoas Que viveram Sozinhas Para se consagrar A Deus Outras pessoas Homens e mulheres Fundaram Famílias religiosas Que a igreja Depois de boa vontade Acolheu E aprovou Com a sua Autoridade Dali Veio Diz o concílio Por designio De Deus Uma variedade Admirável De famílias Religiosas Que muito Contribui Para que a igreja Não só esteja Preparada Para toda Boa obra E para o ministério De edificação Do corpo De Cristo Mas ainda Embelezada Com a variedade Dos dons De seus filhos Se apresente Como esposa Ornada Para o seu esposo E por ela Brilhe A multiforme Sabedoria De Deus Em tanta Variedade De dons Diz o concílio Todos aqueles E aquelas Que são chamados Que são chamados Por Deus A prática Dos conselhos Evangélicos Da pobreza Castidade Obediência E fielmente Professam Estes conselhos Consagram-se De modo Particular Para o Senhor Por uma doação Que abraça A vida inteira Tanto mais rica Será a sua vida Para que a igreja Seja cada vez mais Fecunda E fecundo O seu Apostolado Caríssimo Irmão Caríssima Irmã Eu começo O dia de hoje Bem cedinho Celebrando a Santa Missa No Carmelo As irmãs carmelitas Expressam Uma das formas De consagração A Deus A vida contemplativa E hoje No Carmelo Nós celebramos Os 50 anos De consagração Religiosa Da irmã Margarida Uma religiosa Carmelita De origem Portuguesa Que vive Em nosso Carmelo De Santa Teresinha É impressionante A vida No Carmelo Gosto de dizer As irmãs Que se alguém Pensa que elas Vivem isoladas Ao contrário É uma vida Muito alegre Muito feliz De entrega A Deus E gosto até De brincar Com elas E se alguém Quer saber Alguma notícia Vá ao Carmelo Porque lá Se sabe De tudo Porque a quantidade De pessoas Que se dirijam Ao Carmelo Pedindo orações Pelas diversas Situações existentes É impressionante Como isso aqui É importante E as irmãs São como que Um para-raio De orações E de serviço Para sustentar Nossa vida De igreja Não são isoladas Não são tristes O fato Daquelas grades Que expressam A clausura Não as isola Do resto Do mundo É tão bom Conviver Com elas Faz tanto Bem A igreja E aí eu vejo Quantas pessoas Se sentem Atraídas Ao Carmelo Quanta gente Que quer conversar Quer rezar Quer ouvir as irmãs Quer testemunhar A sua forma De oração Então só para lhe dizer Hoje E faço até Como se fosse Um percurso Só ali Pertinho Do Carmelo Nós temos As irmãs Doroteias São duas congregações Doroteias Existentes Em nossa Arquidiocese As Doroteias Da Fracinete Do Colégio Santo Antônio Das irmãs Que vivem Aqui no centro De Belém As irmãs Doroteias Que estão Ali Em Benevides E que estão E ali tem escola E também Que estão aqui Na paróquia Dos Capuchinhos Ali Pertinho Da comunidade Santa Isabel Da Hungria Eu estou como que Saindo Só hoje De manhã Cedinho Do Carmelo Anda um pouquinho Você tem As irmãs apóstolas Do coração De Jesus Ali pertinho Perto Temos A casa Dos Capuchinhos Anda mais um pouquinho Você encontra Lá Na Mariápolis Comunidade masculina Comunidade feminina De pessoas É uma outra forma De consagração Mas também Com a pobreza A castidade E a obediência Se você quer andar Mais um pouquinho Uma obra social A missão Belém São cerca de 200 pessoas Assistidas Acolhidas Gente vinda da rua Estou percorrendo Só O meu giro De hoje Saindo cedinho E se eu Vou andando Se eu vou percorrendo Pouco a pouco E se eu fosse Para Mosqueiro Eu encontraria A vida religiosa As irmãs de Santa Catarina No colégio Passo Comunidade doce mãe de Deus Que está ali Em Santa Bárbara Se eu vou Chegar A Marituba Eu encontro A comunidade Providência Santíssima Vou Do outro lado Encontro Os pobres servos Com as várias Congregações religiosas Que ajudam as irmãs Que ajudam ali Naquelas magníficas Obras sociais E a paróquia Só para lhe dizer Um pouco O que eu posso Contemplar No dia de hoje Para dizer a beleza Da vida religiosa E aqui Eu poderia Continuar Referindo-me A tantas presenças De vida Religiosa Consagrada Em nossa arquidiocese Eu quero que você Agradeça a Deus Comigo Por essa presença Tão importante Tão significativa De homens e mulheres Que se dedicam a Deus Servem A nosso Senhor E que fazem o Evangelho Ser anunciado Com as suas obras Com as suas palavras Com os seus testemunhos De pessoas que vivem Na pobreza E na castidade Na obediência Como sinais Do reino de Deus A minha benção Hoje Para toda a vida Religiosa Consagrada Em nossa arquidiocese Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso Abençoe-vos 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 Abençoe-vos